Fala galera, estamos aqui em São Vicente para correr a quarta corrida São Vicente Night Run Aqui na largada, a largada vai ser aqui na Ilha Porchat Que é legal, que lindo aqui esse lugar gente Essa corrida é legal e é diferente porque ela é na beira da praia A gente corre 5km direto na areia, não tem calfadão, não tem rua, não tem quebra galho Então é a brisa do mar, show de bola, não tem coisa melhor Então acompanha aí com a gente, mais um Vivendo em Movimento Bora lá galera! Kit na mão, vamos ver o que vem, um cafezinho, aguinha de coco Camiseta Tapioca Tapioca, eu gosto, hein? É de negrinho Cook, integrais, muito bom Barrinha Boa tarde Número de peito, essencial Standard solar Tchau. Boa noite a todos, meu nome é Jardel Baus, sou organizador da São Vicente Night Run, que hoje reuniu 850 atletas nessa orla maravilhosa aqui de São Vicente Santos, com muita alegria, com muita animação, incentivando o nosso esporte. Estamos aí chegando na nossa quarta edição, com alguns patrocinadores, com algumas novidades, hoje tivemos show de pirofagia, fez alguma apresentação, tivemos premiação para 25 categorias no total, os 5 primeiros totalizando 135 troféus e também as equipes. O objetivo é sempre melhorar o esporte, incentivar o esporte na nossa região. Agradeço o pessoal aí vivendo o movimento, por todo o apoio, por participar da nossa prova e espero vocês no ano que vem. Um grande abraço aos nossos patrocinadores, ao Terraço do Shopping, ao Hotel Monte Rei, Casa Nazaré e Açaí São Paulo, que hoje esteve fazendo uma negociação maravilhosa do Açaí. Pessoal das Três Corações, da União Alimentos, da Água de Coco Vital, da Vitalim, nosso muito obrigado também, porque são por vocês empresas que a gente só assim é possível fazer o esporte crescer e melhorar. Obrigado e espero vocês no ano que vem. Um grande abraço. A animação da Silvia é para correr. A Silvia é sempre muito animada para correr, porque ela gosta de correr. É o esporte que ela mais gosta de fazer. É a corrida, né Silvia? É, porque ela é uma pessoa concentrada, comedida, ele não entende. Muito concentrada, entendeu? Porque quando a Silvia corre, ela corre para pegar pôde, entendeu? Ela não corre para brincar. Ela leva tudo a sério, até o trem dando a sério. Eu sou séria. Livre em peixe. Uhul! Olha o tempo dela. Ah, que porra. Não corri a menos de nove pontinhos. Marisângela, Marisângela! Aporra, aporra! Aporra! Ah, merda! É, então, foi bem. Achei que a sua. Vai pela calça. Vem, garota. Vai, já. Vem, garota. Vem, garota. Música 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 Legenda Adriana Zanotto